Fala aí pessoal do Ultimate Hammer BR, tudo beleza? Aqui me fala o seu amigo Guilherme Walsh e eu trouxe para vocês mais um vídeo do game Halo 4, jogo exclusivo para o Xbox 360. Tínhamos parado aqui no início desta missão onde está tudo, tudo destruído, e agora vamos continuar a saga do Sr. Master Chief, onde iremos tentar, né, no qual iremos tentar recuperar a Cortana. A inteligência artificial que virou meio a mulher da vida do John, né, que é o Master Chief. Então nós temos que encontrar o criador dessa IA e ajudá-la. Para isso temos que chegar de volta na Terra, né. Toma seu lesado lixão. Aqui tem mais um registro de serviço, cara, vamos ver o que é. Tá, tá, eu não quero saber dessas porcarias, mulher. Você dubla muito mal. Vocês viram a animação inicial lá no primeiro vídeo do Halo 4, cara? A mulher, tipo, falando toda robótica e o cara com uma atuação super convincente, né? É uma vergonha, cara. Uma pessoa atuando bem, outra dublando mal, é triste. Isso aqui tá tombado? Há uma fenda que podemos usar para atravessar aquelas rochas. Há uma fenda? Veja o e-ponte no seu visor. Eu sei que tem uma fenda. É lá pro fundo, eu tô ligado. Porcaria. Carabina. Era isso mesmo que eu queria. Muito bem, agora vamos. Uhul! O bom é que eu pulo, pulo e não me quebro, né. É muito ninja esse Master Chief aqui, velho. Esse efeito de luz dessa carabina também é muito bom, cara. Essa parte verde com o painel eletrônico, show de bola. Covenant. Então triangule a posição, mulher. Nossa, que sal mais lindo. Caraca! Isso aqui é a espada de Jesus, né? Olha o tamanho dessa bagaça. São quatro, cara. Parece uma aranha gigante. Se bem que a aranha tem oito patas, né. Será? Nossa, olha a iluminação, cara. Olha essa grama aqui realista. Esse jogo tá muito show de bola. Vamos prosseguir, então. Tudo pegando fogo e tem alguns Warthogs ali. Será que tem algum funcionando? Esse aqui não. Tá tudo queimado. Warthogs, eu falo Warthog porque eu sou burro. Beleza, cara. E olha como modificou os Warthogs, mano. Comparado com o outro Halo. Olha a iluminação dele. Olha a lataria. Olha os detalhes. Eles melhoraram muito, muito mesmo. Bom, vamos usar ele, então. Warthog, venha, pois quero lhe usar. Deve ser legal estar com outras pessoas aqui, né. Não for a avalanche do caramba que nem eu. Sobre o meu estado. Não queria mencionar, já que é uma possibilidade remota, mas já que você falou sobre isso. É possível que, chegando em casa, eu possa encontrar uma solução para esse estado de Wendons. Como? Olha, até onde eu sei, eu sou a única e a gerada de um tecido vivo. Um clone da Doutora Halsey, para ser mais preciso. Talvez seja possível recompilar minha rede neural ao reaplicar essas mesmas condições. Isso quer dizer voltar a Halsey logo. Então é isso que faremos. Vamos resgatá-la, Cortana. Voltaremos a Doutora Halsey e recuperaremos seu tecido vivo. Nossa, cara, o controle desse Warthog está muito bom, velho. O ruído do motor também está muito da hora, mano. Adoro essas partes de veículo. Tio, estou ouvindo aquele sinal estranho de novo. Mais forte agora. Acha que significa algo? Estou curiosa, mas que tudo. Seu comportamento é estranho? Agora a porra ficou séria. O que eu vou fazer? Vamos ver. Ah, eu vou atropelar todo mundo. Fuck ya. Eu sei, mulher. Quer ver o que eu faço? Ó. Ó. Seus lixos. Dá para descrever isso aqui? Dá também. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Vamos. Vamos. Vamos quebrar tudo. Que isso aqui está muito bom. Sai fora. Lixo. Não falo com bandeira antes. E agora vamos pegar aqui este ghost. Uh, ghost. Vamos lá. Estou aqui. No gatilho da direita eu atiro. E no gatilho da esquerda eu uso o meu boost. Que legal, né? Não é legal não, seu lixo. Se mata. Não, se mata você, seu otário. Seu Chewbacca. Eu acho que eu sou a única pessoa que consegue discutir sozinha, né? Sabe como é que se chama? Esquizofrenia, velho. Será? Não, não. Mentira. Morre, diabinho, sem vergonha. Vocês querem me amarrar. Me enfrentar. Papai Noel de bosta. Ai, droga. Virou. Virou. Ai, granada. Toma. Peraí para sair. Preciso me esconder. Estou seguro aqui. A não ser que me taquei uma granada, né? Outra história. Muito bem, escudo de energia. Isso aí, velho. Percebam. Não. Seus lixos. Lixo, que lixo. Pronto. Tem umas armas de pincéis ali. Mais munição para a minha carabina. E vamos lá. Olha essas luzinhas que da hora, mano. Parece que tem uma fadinha aqui. Hum, boiola. Ai. Mamãe passou açúcar em mim. Coça de olho, né? Nossa, eu dei um tiro no cara. O cara flutuou. Se vamos sequestrar uma nave desse Covenant, Primeiro temos que descobrir onde estão aterrissando. Relaxa, Cortana. Descobriremos. Podemos pedir com jeitinho. Pó. Tu acha que pedir com jeitinho vai resolver os caras querem nos matar? Carabaço. Vixe. Agora eu vou para o saco. Nem fui, hein? Eu sei onde me esconder. Seus lixos. Não fala com bandeira antes. Já lembro a época dos FPS que não existia esse negócio de regenerar a vida automático. Perdi a vida e tinha que achar um kit de primeiros socorros para recuperar. Se não tivesse, se ferrava. Ficava com a vida baixa. Seus bichos. Botar os filhos dos outros na maconha e espalha a maconha. Bom, devo ter matado meio mundo com as granadas ali. Vinha uns caras lá em cima. Eu vou acertar daqui mesmo, então. Oi, amiguinho. Querido amiguinho. Quer brincar? Seu lixo. Mostra o Travecal, mano. Toma, hein? Nossa, caraca, velho. Escudo Restart, né? É multicolorido o negócio. Espera, recorrega. E agora mata tudo. Com um tirinho só. Ah, vassalado. Toma, assassino. Sou mesmo. Eu sou mal. Eu sou cruel. Eu sou vagabundo, rapá. Sou Master Chief, mano. John, um, sete. Seu lixo. Um, três, seis, sete, partilha de três. Vamos subir. Quem mais? É macho bastante para me enfrentar. Ninguém. Estamos tudo cagados de medo. Imaginei. Tem um grupo ali no fundo, cara. Ah, não. Eles estão lá por cima, eu acho. É um vidro. Posso andar por cima do vidro. Aqui tem umas granadas. Mas eu estou com a munição cheia. Então está bem da hora. Mas você não. Seu vacilão. Ah, pior que a munição agora está no pau da raviola. Morre. Estou com medo que tenha alguém invisível por aqui, velho. Tem que dar uma olhada no radar. Eu estou sentindo uma treta. Morreu. Me matou. Eu sabia. Olha ali. Aquela arma eu matava na hora. Sem vergonha. Cara lá com o invisível ali com o negócio roubadão. Seu lixo. Ah, não. Agora eu vou matar a todos. Só porque eu sou do mal. Eu dou o tapa para o macaco e arramo o rabo do cavalo. Está ali o sem vergonha. Aparece. Caraca, velho. Não dá nem para avançar assim. Tem que ficar de olho. Vou matar o cara lá do fundo. Tecnicamente o cara vai ser obrigado... Ai. Nossa, me tacaram uma granada no pé. Fail número 2. Vamos para o take 3 então. Porcaria, botão, detrenço. Vamos lá. Ali no fundo. Olha lá. Morre, satanás. Pronto, peguei tua arma. E aí? E aí? Esconde e espera. Espera. Pronto. Agora vai. Toma seus lixos. Opa, deixaram cair o módulo de camuflagem. Vamos pegá-lo. Beleza. Agora eu posso usar habilidades com o LB. Primeiro, invisibilidade. Tem escudo móvel. Tem impulso de velocidade. Tem super escudo. Tem um monte de coisa. Vixe. Sinal fantasma. Eu também ouvi, tá? Seu palhaço. Não precisa ficar se achando porque ouviu. Chewbacca. Vixe. Tá calmo demais isso aqui. Ah, legal. Ah, não. Eles são meus amigos. Sentinelas. Eles combatem os Cormans. Obrigado, meus amigos. Estou feliz, senhor. Porque tu vais comigo. Estamos lado a lado. Meu melhor amigo. Bom, vamos andando, né? Já que não tem ninguém. E vamos até o nosso objetivo, então. Um console. Uh, será que é o Wii U? É, ela falou console mesmo, cara. Wii U, é você? Eu quero jogar Wii U. Peraí. Isso aqui não é o Wii U. Que lixo, velho. Tá, do internet vai aí. É do outro lado? Não falo com bandeirantes. Ah, tá. É um vidro aqui. Que susto. Achei que ia cair. Acessar cartógrafo. É um cartógrafo de sítio localizado. Hum, ok. A serviço do mundo do escudo Forer Hunter, designado Hacken. Hacken. Agora sabemos onde estamos. Vejamos se pode ser no que os Covenants estão interessados. Vixe, falhou. O que houve? Agora a porra ficou séria. Agora começa a chover inimigo, né? Vou mostrá-los pra você. Tá, vamos pra direita primeiro, então. Escolhe um e ataca, cara, quando tá lutando com vários inimigos. É o que eu aprendi com o Ezio de Tore e com o Altair. É, mano, é nóis que aplica Assassin's Creed nos bagócios ali, mano, de Halo, mano. Vamos ativar aqui. A ponte. E vamos ativar o primeiro pilar. Pronto. Opa, é pra descer? Bora descer o cano. Os escudos estão se movendo em resposta à carga da câmara. Isso fará com que o cartógrafo fique online? Parcialmente. Esse tipo de sistema de processamento costuma funcionar em paralelo. Temos que localizar o par dele. Vocês viram como tem diálogo nesse Halo 4, né? Eu tô até calando a boca e cortei os diálogos pra vocês poderem escutar. E também ler as legendas ao mesmo tempo, né? Pra não se confundir com o que eu tô falando. Mas é impressionante, cara. O Halo 3 era quase tudo calado, só falava nas cutscenes. Agora deu uma interação muito melhor, cara. Curti. Esse é o funk do curtir. Nossa, velho. O cara me deu uma porrada. Quase fui pro saco. Ah, não. Socorro. Parem de me atacar, seus lixos. Preciso de uma munição mais legal, cara. Essa arma aqui é uma porcaria. No Halo 3 dela era forte. Aqui ela parece bem fraquinha em comparação com as outras. Nerfaram essa porcaria. Ah, legal. Receba a granada. Nossa, explodi. Os caras usaram aquelas rosáceas, olha lá. Rosas. De la rosa. E me mataram. Bom, vamos de novo então, cara. Morremos ali. Mas podemos conseguir. Morre, diabo. Receba você também. Quem mais? Tão fazendo fila pra morrer aqui, né? Toma. No pezinho. Ai, gostei. O movimento sexy. O movimento sexy. Morre, seus diabos. Parem de me atacar. Pelas costas. Seus sacos de lixo. Ele vai matar ainda. Quer ver? Fica recuando e atirando. Covarde. Não, mas eu me escondo. Também sou covarde, tá? Sou muito mais covarde que você, seu palhaço. Peraí, isso aqui não é uma coisa boa não, né? Nossa, você tem uns reflexos que tá louco. Que arma que ele tava usando? Cadê? Acho que caiu em algum lugar por aqui. Esquece. Eu pego essa arma de alfinetes aqui mesmo. Ai, o negócio é alfinetar. Perceba, seu cornão. O feitiço virou contra o feiticeiro. Seria uma frase legal no jogo, né? Não, não seria. Fica a dica. Vamos abrir a ponte aqui. E vamos atravessá-la. Ativar. É o PN10. Bom, agora eu devo ter... Deve estar conseguindo acionar o cartógrafo, né? Não respondo não, hein? Seu lixo. Será? É o que eles querem que tu pense. Então vamos até o cartógrafo. Tem que cuidar que tem negros saindo pelo ladrão aqui. Perceba. Você também. Concentra-te, Potter. Ih, pouca munição. Preciso de outra arma. Aí, pistolinha. Socorro. Cara, pra dar soco você não precisava de munição. Cala a boca. Seu lixo. A joelha chora. A joelha chora. Quando o Master TV chega. O Covenant se apavora. Não foi bom. Mas eu aposto que é verdade. Late que eu tô passando. Vai. Late que o chocolate. Não podemos dar acesso ao Covenant para o cartógrafo. Vocês não pegaram no cartógrafo? Seus bichos. Granada. No meu pé, né? Jogo ruim. Maldição, cara. Não, eu não vou me entregar. Eu não desisto. Não falo com bandeira. Bom, pelo menos eu já sei a triangulação das posições deles, né? Melhor que nada. Toma. Essa munição me pertence. Ô, diabo. Foge não. Eu sou seu amiguinho. Nem é, hein? Sou sim. Cala a boca. E você tem alguma arma interessante para mim? Aqui. Carabina. Toma. Sem fugir, mano. Covarde. Nossa, esse negócio é a faca, velho. Eu sou muito do mal. Ai, como eu tô bandida. Caraca, parem de tacar granada, seus cornos. Eu sei tacar também, tá? Não jogo com bandeirantes. Tem alguém me atacando bem de lado. Se esconde aqui. E espera o animal vir. Animal. Ai, gostei. Chumbrega. Pronto. Melhor que nada. Tava com pouquíssima munição naquilo. Melhor usar uma pistola na mão do que 10 carabinas voando. Toma. Sem vergonha. Safada. Cachorra. Eliminei quase tudo, né? Pronto. Vamos ativar o cartógrafo e já era. Pornutube, mano. Bode supremo. Animação. O cartógrafo age como se a transmissão viesse de todo o planeta. Não triangula o sinal do Infinity. Espera. Já sei. Não está certo. Verifique novamente. Já atravessamos uma camada da superfície do planeta. Não é loucura achar que alguém se aprofundou ainda mais do que nós. Então o planeta é oco? Vou ver se encontro uma forma de chegar às coordenadas sem precisarmos cavar um buraco enorme. Existem térmios do outro lado deste complexo. Podemos chegar até o núcleo do planeta por lá. O quê? Eu não sei. Se temos uma chance de levar você é diferente. Vamos aproveitar isso. Ok. Ok, então tá. Me deixem de fora da conversa, seus lixos. Vamos para o Terminus encontrar Infinity. Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Halo 4. Jogar assistindo o Xbox 360. Muito obrigado por terem assistido até agora. E até o próximo vídeo aqui na Ultimate Gameber BR. Tchau, pessoal. Falows. Até a próxima. Fui! Fui!